Música Tudo que eu deixei pra trás Me traz um vazio tão grande Me dói demais, me tira a paz Paz que vai, mas marca ferro Despeço hoje pra achar que quero Mesmo que eu for pra tentar Sei que o que me amarga é só um reflexo Do quanto você foi pra mim Existe um tempo pra ficar E tempo pra partir E perco Achando o tempo de porto em tudo Não me deixei chorar Não me deixei achar ainda Não me deixei achar ainda E tempo pra partir Não me deixei achar ainda E tempo pra partir Não quer vida dar A dor que não quer deixar Não me deixei achar Susto grande ou forte Tudo fora Nunca faz Que vai, mas marca ferro Não me deixei achar ainda 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 Quem preferiu matar Só o que ouvi de bom Amém. Amém. Amém.